Queria aqui mandar um grande abraço para o meu amigo Danilo Cabral, que é candidato a governador de Pernambuco. Desejo êxito e sucesso na condução desse trabalho, que ainda tem muito a contribuir para o nosso querido estado de Pernambuco. Um forte abraço aqui de Maceió e do estado de Alagoas. Vamos lá, Danilo!